O Zé Pobinho O Zé Pobinho Nos indo por terras de França Nossa miragem de abastança Sempre de mudança Voendo a nossa grade Quando vai o gado pra matança Ao cabo da boa esperança Rolas pra bonança E viva a tempestade Não foi por vontade nem por gosto Que deixei a minha terra Entre a uva e o mosto Fica sempre tudo neste pé Vamos indo por terras de França Uma pobreza na lembrança Sempre de mudança Com olhos espantados Canta o galo e a governança A tesourinha e a finança E os cães de faiança Ladrando afinados Não foi por vontade nem por gosto Que deixei a minha terra Entre a uva e o mosto Fica sempre tudo neste pé Vamos indo por terras de França Tocando a sorte pela chance Sempre de mudança Soando o pé de meia Com a locação e a segurança Com o sindicato e com vacância Há sempre uma França Numa folha de beia Não foi por vontade nem por gosto Que deixei a minha terra Entre a uva e o mosto Fica sempre tudo neste pé Que deixei a minha terra Não foi por vontade nem por gosto Não foi por vontade nem por gosto Que deixei a minha terra Entre a uva e o mosto Fica sempre tudo neste pé Não foi por vontade nem por gosto Não foi por vontade nem por gosto Não foi por vontade nem por gosto